1, 2, 3 e... De novo, que eu esqueci o que eu ia falar, porque eu fiquei memorizando aí. 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos e não é o programa Sala Musical, é o Sala Podcast. E eu vou falar um negócio pra vocês. A gente está fazendo um programa especial, diferente. Esse é só uma amostra do que a gente vai fazer a partir de abril. E nós trouxemos dois convidados muito especiais pra gente falar aqui sobre eventos e alguns temas muito bacanas sobre The Chosen. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E está aqui comigo, na minha frente, Marcelinho Machado. Olha o homem aqui. E do meu outro lado, o Everton, da Expo Evangelica, que vamos falar muito sobre a Expo. Com certeza. E a gente também vai falar um pouquinho sobre The Chosen, né? Também. Então vamos começar com The Chosen, porque The Chosen hoje é a pré-estreia aqui no Rio, né? Ontem foi São Paulo. Isso. Com sucesso. Gente, eu estava vendo aqui as fotos do Marcelinho. Eu tive uma inveja santa, porque ele estava com Jesus. Ele jantou com Jesus. Eu também quero, mas em vida, senhor, em vida, por favor. Em vida. Entendeu? Jantar com Jesus, né? Teve a honra de jantar com Jesus. Conta pra gente aí um pouquinho de como foi essa pré-estreia ali em São Paulo. Hoje, daqui a pouquinho também, eu vou estar com Jesus mais tarde. Vivo, gente, por favor, tá? Ali na pré-estreia hoje aqui no Rio. Conta como é que foi essa pré-estreia ali em São Paulo ontem. Olha, foi incrível. Na verdade, foi na segunda-feira, né? Foi dia segunda-feira. Que dia que foi? 18. 18. Olha, eu estou trabalhando tantos dias seguidos que eu já estou perdendo a noção. Então, eu achando que hoje é terça. Pra mim, hoje já era, tipo, quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Gente, não trabalhem todo dia. Vocês vão ficar desse jeito, viu? Então, aconselho. Pare sábado, domingo, descansa. Então, é isso aí. Não faça como a gente. Não, não faça. Você fica totalmente desorientado. Mas vamos lá. Na segunda-feira, nós tivemos a pré-estreia, dia 18, em São Paulo. Foi lindo, lindo, lindo. Nós conseguimos fechar lá o Teatro Municipal de São Paulo. Que o teatro, por si só, já tem uma beleza incrível, né? Afinal de contas, era pra receber Jesus, né? É verdade. Eles ficaram super encantados. Muito felizes mesmo. O teatro estava lotado, lotado, lotado. Nós tivemos lotação máxima no teatro. Mas, graças a Deus, ninguém ficou pra fora. E foi, assim, algo, sabe? Bem, bem diferente. A gente tem trabalhado já há 12 anos com cinema cristão aqui no Brasil. E essa foi uma experiência única e inédita que pode ser que se repita, né? E aí teve um amigo que estava conversando comigo assim. Poxa, Marcelinho, cada ano que passa, você surpreende fazendo as pré-estreias do The Chose. Cada ano é um lugar mais bonito. Onde vai ser o ano que vem? Se você chegou no Teatro Municipal, onde vai ser o ano que vem? Aí vem aquela preocupação. O ano que vem não pode ser menos que esse ano, nem menos que o ano passado, né? O pior que é mesmo. A gente que faz eventos, as pessoas sempre colocam uma expectativa muito maior pro próximo, né? Você quer surpreender quem vai estar no evento? Aí a pessoa já fala assim, nossa, se fez esse ano aqui, imagina onde será o ano que vem, né? É, rapaz, aí eu não quero nem pensar nisso agora. Porque nós estamos ainda fazendo esse ano. Mas tá sendo muito legal, viu? Mas hoje não é um lugar nem tão pouco bonito. É um lugar especial também aqui no Rio de Janeiro. Que os convidados já sabem onde vai ser uma festa bacana. E a gente vai estar lá registrando tudo. E depois o Nito vai estar mostrando aqui no podcast também. Com certeza. Beleza. Enquanto isso, vocês vão vendo aí as imagens do Marcelinho jantando com Jesus. E o evento lindo que foi ali em São Paulo, no Teatro Municipal. Mas deixa eu te perguntar um negócio. A gente, quando vai assistindo o The Chosen, a gente vai criando uma afinidade, não é, Verton? E não só o The Chosen, mas a maneira geral de filmes. Você que é apaixonado por filmes sabe muito bem disso. A gente vai criando uma afeição pelo personagem. E quando a gente encontra, principalmente quando a gente gosta muito da série, do filme, e a gente encontra aquele personagem, eu acho que é um pouco difícil a gente distinguir o personagem da pessoa em si, do ator. E eu acho que o Jesus do The Chosen, acho que está levando muito isso, das pessoas olharem ele imaginando o Jesus mesmo. E o que você sentiu quando você encontrou ele? Eu já trabalho com arte já há 29 anos, com cinema há 12 anos. E eu já encontrei outros personagens, como os filmes dos irmãos Kendrick, como o pastor David White, que faz também Deus Não Está Morto. Então assim, e é muito legal, é muito legal. Mas encontrar o Jonathan, encontrar a Laura, encontrar o Parapatel, o Parapatel, o Parapatel, encontrar esses atores, foi diferente. E é incrível. Quando eu estava conversando com o Jonathan, eu fiquei nervoso. Pela primeira vez em muitos anos, de verdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei... Afinal de contas, você estava na frente de Jesus, né? Mas você acha, ó, eu conversei naturalmente com a Lara, que é brasileira, né? Ela saiu do Brasil com 6 anos de idade, conversando sobre família, muito... Um papo bem legal aí, no meio da conversa, quem chega? Chega o Jonathan, que faz o papel de Jesus, e ele começa... Poderia até ter colocado aquela música da Lauriette, Jesus chegou, né? Exatamente. Ele já chegou perguntando o meu nome, e eu... Eu não falaria, eu falaria assim, senhor, tu conhece tudo. Não precisa eu falar meu nome, o senhor sabe. Eu gaguejei, rapaz, pra falar meu nome. Eu senti realmente uma emoção de fã. Aí eu percebi, cara, eu gosto além da conta do que eu costumo gostar. Então, o The Chosen vem trazendo esse efeito na multidão. E alguns dados bem interessantes. O Brasil é o primeiro país no mundo, depois dos Estados Unidos, que mais consome The Chosen. No mundo, mais um dado muito interessante. 50% das pessoas que assistem The Chosen, que consomem The Chosen, no Brasil, não são cristãs. Não são cristãs. E eu tenho rodado algumas cidades do Brasil pra divulgação, e ido em muitos encontros e cafés de pastores. Incrível. Em todos os encontros, em todos os cafés de pastores que eu fui, eu sempre encontrei pastores testemunhando que têm recebido famílias. Que assistiram The Chosen nas plataformas, streamings ou no aplicativo. E depois que terminaram de assistir, procuraram a igreja deles pra conhecer mais de Jesus. Querem saber mais de Jesus. Teve um pastor em especial, pastor Wagner Weilert, da Igreja Batista Boas Novas lá em São Paulo. Que ele falou, esse ano, no último batismo, ele batizou 42 pessoas que conheceram Jesus através do The Chosen. Uau. Incrível isso, incrível isso. E isso é muito gratificante, né, Verto? Quando a gente fala de eventos. Até a própria Expo Evangelica é algo que a gente utiliza como evangelismo. A arte em si. Nós que trabalhamos com a arte, trabalhamos com produção de conteúdo, produção audiovisual, a gente sempre tem essa visão do reino, né? Das pessoas serem alcançadas através da TV, através do cinema, através do podcast e da música também. E aí eu queria já aproveitar esse gancho e perguntar pra você. Já teve esse testemunho também dentro da Expo? De pessoas que, porque acaba que a Expo é uma, se torna uma igreja fora das quatro paredes, né? Então acaba que o amigo convida o outro que não é cristão, que estava afastado, pra assistir um show, pra assistir um louvor e ali é tocado. Você já teve esse testemunho de alguém que chegou já pra você contando sobre isso? Sim, com certeza. Muitas coisas acontecem por cada escurtina na Expo Evangelica que as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem até, né? Mas nós tivemos exemplos de todas as formas. Primeiro, nós temos dentro da feira dois tipos de oração. Uma casa de oração, pra atender todas as pessoas que chegam lá e tem uma que fica, por cada escurtina orando pelo todo o evento, os quatro dias que acontecem. Pra ter uma cobertura de oração. Nós tivemos pessoas que saíram pra se suicidar, aí passaram, viram o nome da feira e entraram na feira e aceitaram Jesus lá. Pessoas que saíram pra se suicidar e teram testemunho. Nessa última feira, agora você tá aí dentro, uma pessoa que fazia parte de uma das maiores facsão de Dóga no Ceará, entrou lá, encontrou a oração e pediu a oração, foi expulsado do demônio da vida dele, ele aceitou Jesus e até hoje tá se vendo o Senhor. Então, se eu for lhe contar só o testemunho, nós faremos aqui um podcast todo dia e não termina. Então, são grandes. Pessoas que já disseram, nós vamos se noivar no dia da esperma evangélica, pra ficar marcada na história dessas vidas. Então, são cada testemunho que nós temos que as pessoas não imaginam e calculam, né? Então, é uma alegria muito grande. Por quê? A feira já tem duas coisas. Primeiro, ela não tem bandeira de igreja. É internacional, é de todo mundo. Que isso é muito importante, né? E é o que eu digo, sempre eu digo, a feira não é do Everton, a feira é nossa. É do Marcelinho, é do Nilton, é de todas as pessoas do Brasil. É por isso que ela prosperou e vai prosperar muito mais, porque não tem o Dona, só nós. Se você não estiver lá, o Marcelinho de Velho, não tem a feira. Então, acaba com esse negócio que a feira, Deus sempre coloca uma liderança na frente. Mas que a feira é nossa, de todo o povo cristão do Brasil. Então, essa é a diferença. Então, esses testemunhos são muitos. São muitos testemunhos que nós temos dentro da feira super evangélica, através da oração, pessoas que assistem a Jesus, demônios que são expulsos, pessoas que são libertas de altos problemas que você não imagina. Então, isso é o que está por trás de um trabalho deles que prospera. Então, Nilton, pode ficar certo que Deus continue fazendo esse projeto, graças a você, graças ao Marcelinho, graças a todos que participam da espéu evangélica, que eu digo, sempre diga, use para você, a nossa feira espéu evangélica em Fortaleza, diga sempre assim, não diga que a tua é feira... Pastor, tem mais um trabalho que a feira faz muito forte, desculpa até interromper, que é o trabalho social. Eles arrecadam toneladas de alimento todo ano, todo ano. Eles atendendo dezenas e dezenas de igrejas com o trabalho social da igreja. Isso é muito legal. Hoje, quase todas as feiras no Brasil, mesmo quando tinha mangócio, cobrava a entrega. Eu coloquei no meu coração, Deus, eu não quero cobrar. Eu quero que as pessoas levem alimento para nos abençoar outras vidas. Então, nós arrecadamos em torno de 25 toneladas por cada edição. E, então, esses alimentos são distribuídos entre várias instituições, principalmente aquelas de dependentes químicos, aqueles departamentos de crianças, idosos, velhos. Então, mais de 20 entidades são investidas. Até para a África, nós já mandamos alimentos. Foi vendido e essa venda foi transportada o dinheiro para lá para comprar. Hoje, eu não controlo esses alimentos. Tem uma pessoa responsável que recebe os alimentos, controla, faz toda a distribuição, um irmão sério, um homem de Deus, que faz todo esse trabalho. Então, esse trabalho social, nós colocamos, porque se eu fosse cobrar a entrada na feira, só o dinheiro do ingresso eu pagaria toda a feira. Mas eu abdiquei isso para que nós pudessem lidar nossos irmãos e outras pessoas carentes, principalmente do nosso estado de Ceará. E isso é muito lindo. Quando a gente chega, logo que a gente chega já na feira, a gente já vê toda aquela arrecadação de alimentos que está ali, logo na entrada mesmo. E eu acho isso muito interessante, já mostrando, né? Ó, você veio para cá, você está ajudando outras famílias, outras vidas que estão vindo aqui. Você não veio só cultuar, conhecer outros estandes. E uma coisa também que eu acho muito interessante é que a feira de Fortaleza também tem sido um palco para a mostra de novos talentos. Não é isso? muitas pessoas que começaram a sua vida gospel deram um pontapé na feira. Vou te dar aqui um exemplo muito claro. O Jetson, da banda Sonho e Louvô, ele começou na Espéria Evangelica. Ele é muito grato sempre. Quando ele ainda iniciou o louvô dele, não era conhecido na igreja, nem ele pagando para ir, não queria ir. E ele começou na feira, ele lá saiu, e ele sempre tem essa gratidão. E outras pessoas que apareceram para o mercado gospel, vamos dizer assim, dentro da Espéria Evangelica. Então, ela tem esse perfil também. Como eu digo, a feira de Espéria Evangelica ela não tem um dono, tem um coordenador, tem uma presidência, mas é do povo de Deus. Eu lamento muito nós não podermos dar canta na média de 50, 60 artistas na feira, mas fica mais de 100 querendo louvar e não tem. Eu espero que esse ano a gente possa estender mais com a Blase Music, que deve montar o seu podcast lá. Com certeza. A Vecidade com a Rádio vai montar o podcast. O Gesso vai montar o seu podcast, porque tudo isso vai dar oportunidade para essas novas pessoas cantarem. Possivelmente também, ontem que reunido com a Labidara, a Vanessa possivelmente também vai fazer um podcast. Então, isso vai ajudar mais a participação dos cantores. Divulgação, né? Divulgação também. É importantíssimo. É importantíssimo. Então, a gente vai ter... Aqui o cara da divulgação. Vamos ter um válido de trabalho, né? Novos dentro da feira, nessa edição agora de julho, 3 a 6 de julho, no meio das férias, né? E vamos contar com todo o Brasil presente, novas gravadoras vão participar esse ano, estão interessados em estar conosco lá, novos artistas, talentos que já vão, também vão estar presentes. Já temos confirmado o Mano Azevedo, a Marcela Thaís, o Chaga Sobrinho e outros grandes nomes vão surgir ao decorrer desse mês de março e abril para não apresentar para o nosso ano, que todo o Brasil está presente. Então, se você vai ter as suas férias, marca para a Fortaleza. É o que eu faço. 3 a 6 de julho. Bota nessa data que você curte as férias em Fortaleza e ainda participa da Espeva Géria, né? Olha, gente, falar para vocês o que eu faço. O que eu faço é o seguinte, a gente tem uma vida corrida gigantesca aqui no Rio. Marcelinho também sabe disso ali em São Paulo. A gente fica muito Rio-São Paulo, né? Verdade, isso mesmo. E o que eu faço? Eu sempre falo, gente, eu vou tirar uns 10, 15 dias de tranquilidade. Eu vou para onde? Vou para Fortaleza. Fortaleza. Aí eu sempre vou na época da Expo, que aí eu falo assim, já aproveito que a gente vai para trabalhar também, né? Onde a gente sempre se encontra todo ano. Isso, se encontra com todo mundo ali. Fica os 4 dias da feira e depois você passa mais uns diazinhos para poder dar uma descansada, que eu tenho certeza que você aí de casa vai curtir. Se você não conhece Fortaleza, vou falar, eu amo de paixão aquela cidade ali, é maravilhosa, né, Marcelinho? Fortaleza é linda, tem um povo que é super acolhedor e também tem próxima de Fortaleza, tem lugares paradisíacos, como Jericoacoara, com outros lugares de praia maravilhosos e que você pode aproveitar com a família toda. Além de estar indo numa... Aliás, hoje é o único evento do Porte Expo do Brasil. Até então é o único que está acontecendo, é a Expo Evangelica, que acontece sempre na primeira semana de julho, porque antes nós tínhamos feira em São Paulo, nós tínhamos feira em Recife, nós tínhamos feira em Goiânia, nós tínhamos feira, se não me engano, em Porto Alegre e em Curitiba. Agora só tem a Expo Evangelica. Então é a oportunidade, você que tem um produto, que quer lançar para o mercado, para o nosso segmento cristão, é a oportunidade, porque a feira evangélica não é frequentada só por evangélicos. Verdade. É bom deixar isso bem, não é frequentada só por evangélicos. Lá nós recebemos nossos irmãos católicos, lá nós recebemos os nossos amigos e irmãos que não são nem evangélicos, e nem católicos, não são nem cristãos. Às vezes foram só para curtir um som mesmo. Não, para curtir, para encontrar os amigos, porque tem praça de alimentação, tem as lojas de camisetas, tem bastante coisas, não só... Até porque nós não temos mais CD nem DVD para vender, né? Não existe mais CD, DVD. Mas tem uma infinidade de outros produtos que estão lá disponíveis e sempre com um preço melhor do que na loja, gente. Então é uma oportunidade de fazer também uma comprinha bacana. É verdade, a gente está com 90 estandes na feira, né? E já mais da metade já está consolidada as vendas, e nós acreditamos que até o mês de abril todos vão estar vendidos. E vamos ter as rádios, né? Evangelho lá dentro, vamos ter rádios seculares, a mídia toda. Então nós até distribuímos para vocês o nosso kit mídia da feira passada, foi uma coisa excepcional. Todas as mídias, todas que você imaginar, todas as televisões seculares e não seculares, todas as rádios seculares e não seculares, todos os portais, né? Todos os blogs evangélicos e não evangélicos deram cobertura 100% à feira. Então é uma feira hoje que nem algum evento secular tem tanta mídia como tem a espécie evangélica. Então nós acreditamos que será mais um ano vitorioso, né? E cada um de vocês se engaja. O Nilton começou a ir para a feira hoje, além de ser um expositor nosso com a Blas, e também a Ágitos já participa, já é uma pessoa que já está dentro do nosso processo. O Marcelinho também, esse nosso carrocélio que nos ajuda lá em São Paulo, fazendo toda essa mídia e está conosco em todas as edições. Todas as gravadoras, eu diria que hoje 80% das gravadoras do Brasil estão participando da feira e os outros 20 também vão chegar, estão chegando aos poucos. Então tudo isso é para que o povo tenha esse mês de férias, essa semana abençoadíssimo. Louvou a adoração, vamos ter novidades esse ano. Pontuais, vamos ter algumas novidades boas. Então já temos também definido o pregador da abertura para os pastores, né? Isso! Que é o pastor Eib Uber. Pastor Eib Uber é pastor de líderes, né? Ele é líder de líderes. Ele é mentor de vários líderes, né? Você tem ideia, ano passado nós tivemos 700 pastores na abertura. No Café dos Pastores foram 700 lideranças que tiveram para ele várias denominações. Mais de 200 denominações diferentes visitaram a feira. Então nós queremos passar mais de mil pastores de liderança esse ano no Café da Abertura. Isso é muito bacana, né? Porque você traz o líder, então ele automaticamente traz a igreja. Sim. A gente vê muitas caravanas, né? Chegando na feira. E o que é legal das caravanas, que não é caravana só ali do Ceará ou do interior, sabe? Não, é de várias regiões do Brasil. Sim. O pessoal se organiza, vai. Tem pessoa que vai e lotam os hotéis. Tem pessoa que vai e faz acampamento. Isso aqui é muito legal. É muito legal. Só dizer que outra coisa interessante que nós queremos também é que cada ano nós ficamos um pastor de um ministério diferente para ministrar, para não ficar concentrado só no ministério. Então nós não temos bandeira de igreja. Todos serão contemplados. Todos os anos um pastor de um ministério diferente ministra a palavra do Senhor na abertura. Então tem essa facilidade da gente ter esse acesso a todas as igrejas que abrem as portas e abençoa esse trabalho. Então o que nós esperamos, Nilton, é que esse ano nós tenhamos uma feira muito melhor cada vez do que a que passou e eu creio que a bênção de Deus está sobre esse trabalho que a gente faz com visão de reino. Não é? Eu não faço com visão empresarial, porque eu não tenho lucro com a feira. Eu faço. Se eu digo que eles devem dar lucro, eu agradeço. Eu agradeço. Mas nós estamos investindo. Mas que sempre tem a visão de reino. E a primeira visão é que nós não cobramos em antecedência. É franca. Pode você e sua família. Você leva dois quilos de alimento, participa da feira, quatro dias de eventos maravilhosos. Tem programação para as mulheres, no Sábio Pela Mãe, especial para as mulheres. Ano passado quem pegou foi a missionária Virginia Arruda, esse ano também. Foi lindo. Foi muito belo. Ela e o Chagas Sobrinho, não foi? Foi. A gente na correria. Não foi nada programado, né? Nada. Foi em cima da hora ali. A gente programou tudo ali. Chagas, a gente na correria. Para o Chagas cantar com a Virginia. Depois a gente correr para a TV. Foi. Tinha rádio. E voltar para cantar ainda. Exato. No palco principal. E tem a Cristina Mel sempre fazendo espaço infantil, né? Isso, infantil também. Ah, sim. A fechada. Onde comecei a Cristina Mel aqui. Não, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Não me encontrei com ela porque ela está em Nova Iguaçu, né? Não deu para vir. Mas a fechada, dia 6, último dia, ela vai estar com o seu show especial para as crianças lá da Cristina Mel, como sempre. Vai cantar à tarde e à noite com a gente. E lembrando outra coisa. Por exemplo, a questão da escola evangélica, quando nós fazemos esse trabalho da manhã para as mulheres específicas, é um momento muito especial porque você consegue trazer aquelas irmãs que são realmente no enciclo de oração, né? Eu ouvi isso. Aquelas que gostam mesmo de ouvir a palavra e vêm com aquele intuito de chegar ali e ter uma coisa diferente. Nós vimos curas. Lá, na hora que a pastora Virgínia orou, houveram curas. Testemunho lá, pessoas que chegaram lá, estavam muito provavelmente doentes de enfermidades, gravíssimas e houve curas, milagres, instantaneamente. E lotado de mulheres. Sim, sim. Então, você já coloca o último dia, o sábado pela manhã, é dedicado para as mulheres. Vai ter esse momento especial e Deus vai mudar uma pessoa para ministrar a palavra que nós estamos, para que haja um momento especial para a mulher. E a tarde para as crianças, né? 4, 5 mil crianças a partir com a Cristina Mel. Então, por que que eu amo esse trabalho de criança? Porque há 17 anos atrás, quando a pessoa começou a feira, eu comecei com esse trabalho das crianças, eles tinham 4, 5 anos, já estavam com 20. Então, eles já têm fidelidade. Tem pessoas que eu conheço hoje, amigo, eu comecei para a feira, era garoto, criança de 6 anos. Eu boto na minha agenda, eu posso perder tudo, mas para a evangélica, eu não perdo mais. Então, criou aquela raiz dentro de cada um da igreja, participaram da feira de evangélicas, é um evento natural, todo mundo participa. E eu quero também agradecer aqui, especialmente a todos vocês, as gravadoras, a toda a mídia, gospel do Brasil todo, que já divulga, liga de cada estado, perguntando a data, e faz essa divulgação, eu vejo que há uma unidade, essa unidade em torno da espécie evangélica, que eu não vi, olha, eu vou dizer para você, eu não invisto um centavo em mídia evangélica. Por quê? Porque eu digo, olha, gente, vocês têm que fazer isso, porque isso aqui eu faço com visão de... Se eu cobrasse a entrada, eu era justo eu pagar vocês, eu não cobro. As vendas dos stands e os patrocinhos só são para a bancária de despesas, que é muito caro. O nosso centro de revenda, eu diria que está entre os dois melhores centros de revenda do Brasil. Climatizado. Totalmente climatizado. O que o pessoal manda é desligar o acesso. É, quando a gente está lá, a gente leva o casaco. Então, a gente... Então, é importante que continue essa divulgação, vamos ter... Mais uma novidade que vai ter esse ano, vai ser o painel com os líderes de gravadoras. Isso. Que a gente vai trocar um... Muito lembrado assim, muito lembrado. Boa para mim, para poder mandar uma foto legal. Matheus, por favor, faça uma foto boa minha, um bom ângulo. E o Ayres, mais o Marcelinho, vamos comandar isso aí, você já pode ir organizando, mas o Ayres, como é que vai ser essa programação toda, que eu não entendo essa área, vocês que entendem, né? Ah, isso é legal. Na feira, eu gosto de fazer, só está batendo papo, né? Faça para aí, fica lá a Sueira, minha esposa, que coordena tudo. Verdade, me coordena bem. As filhas, né? As filhas também, que sempre trabalhavam juntos. Aí eu deixo lá elas no dia com vocês, e antes aí eu faço o trabalho. Agora, uma coisa que é muito interessante, que depois eu quero passar a palavra para o Marcelinho falar sobre divulgação, que ele é o cara, né? Eu falo que eu sempre aprendo. Quando o Marcelinho está comigo, ou ele vem lá para casa, eu sugo ele, entendeu? Porque eu falo assim, cara, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. E é bom porque ele tem a alma de professor, então ele ensina. E o que é incrível nisso tudo, a gente falando de feira, a gente falando de eventos pelo Brasil, é que a gente começou dentro do Sala Musical, né? Em 2016. Em 2017, eu já me aventurei indo para a Fortaleza. Foi em 2017 ou em 2018 que você rodou algumas capitais do Brasil também? Em 2018. Em 2018 eu fui louco, né? Eu lembro disso. Mochilei para poder conhecer e a gente levar a nossa marca em vários lugares do Brasil. Mas um lugar que a gente ficou muito consolidado foi em Fortaleza. É verdade. E assim, o que é muito incrível, até para você que está assistindo a gente, e já começa a se preparar, vai, parcela a passagem. E se você for mais de uma pessoa, uma coisa que eu sempre dou uma dica para os nossos artistas, que vão é o seguinte, vocês aproveitam o dia para poder passar uns dias a mais, aproveita para fazer uma viagem. E aí você junta com dois, três amigos, pega um Airbnb, que não está nos patrocinando, mas por favor, patrocina a gente. E ali divide e consegue ter um momento diferente. Por quê? A gente só consegue fazer se a gente colocar a cara para fazer, tá? Porque se a gente for sempre fazer um cálculo, para falar, eu só vou fazer quando fechar aqui no positivo, a gente sempre tem algo para investir. Nunca vai fazer. Então a gente vai fazer nunca. A gente nunca faz uma viagem, a gente nunca vai fazer uma divulgação, não vai fazer nada. Na realidade, eu tenho aprendido que você tem que botar o pé e deixar Deus colocar o chão. Então se é isso que você quer da tua vida, do teu ministério, de divulgação, é importante, é importante demais. Eu sempre falo, quando você faz uma graduação, todo ano você tem que ir em um congresso. Que é da tua área. Com certeza. Porque faz parte da atualização, para você ver o que tem no mercado e tudo. E a gente que trabalha com música e entretenimento cristão, nós temos que estar dentro de uma expo. Então se você já sabe onde é a expo, vai se programando já um ano antes, já compra a passagem, a gente já sai da expo de um ano para a data do ano seguinte. Exatamente. Então isso é muito interessante. Quando eu fui em 2017, eu fui só como visitante. E quando eu encontrei o Everton, acho que foi na época, acho que foi Maurício que me apresentou. E ele me tratou com tanto carinho, que naquele dia ali eu me senti como se fosse assim, eu sou o Maurício também, entendeu? Ali, poxa, estava me tratando tão bem. E como ele tratava todos os artistas, eu já fui direto lá para o Backspage e aquela coisa toda. E eu falei assim, nossa, na entrada ali do centro de eventos do Ceará, que é lindíssimo e bem localizado, eu falava assim, nossa, eu queria a minha marca ali. Será que um dia eu coloco essa marca aí? É quando foi ano passado, a gente fechou o stand e tudo. Aí chegar ali do lado de fora, ver ali a marca. Então o que eu quero falar para você é o seguinte, tudo é possível. Você tem que colocar uma meta e ir. Sim. Se você não conseguiu esse ano, você tenta para o ano seguinte. Mas o que você não pode fazer é desistir. Se você lutar para chegar aonde Deus tem feito a promessa na tua vida, você vai. E uma coisa que é muito bacana e o que me linca muito à Expo Evangélica, por isso que eu curto muito estar ali, é justamente essa a tua visão, Everton, de reino, a visão. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você não é o empresário da Expo que, durante o evento, está dentro da tua sala fechada lá, assistindo pela TV. Você está dentro dos stands, está falando com todo mundo, está falando com o público em geral, lá no meio do povo, está lá, daqui a pouco, ele está lá no meio do palco, está lá atrás no backstage, está dentro de um stand, de outro. Então, isso é muito bom, porque você se torna mais... Você humaniza, né? Sim. A cada um que está ali dentro e a gente sente e fala assim, olha, isso aqui é o Everton da Expo. Ele? Nossa, mas ele está aqui no meio de todo mundo. Então, isso é muito importante. Então, essa tua forma de tratar as pessoas foi o que me fez me apaixonar pelo evento em si, que é o que a gente faz questão de todo ano, a gente já espera para poder chegar ali, para a gente estar em Fortaleza, todo mundo junto, e, óbvio, comendo muito peixe, gente. A gente comendo muita lagosta. Tudo, tudo. Maravilhoso. Muito camarão. Não é, Marcelinho? Agora eu vou deixar você falar um pouquinho sobre divulgação em Expo. Toda divulgação, tua vida é divulgação, né? É. Quando eu comecei nesse segmento, eu até costumo falar que toda vez que eu tenho oportunidade, né? Eu estava me preparando em 95 para entrar na Faculdade de Engenharia Civil. Tudo a ver. Igual, o idêntico. Tudo a ver. É. E eu sempre gostei muito, tanto dessa área, mas tanto que eu tenho... O ano passado eu formei um filho em arquitetura. Pelo menos o filho, né? Pelo menos o filho foi para o caminho. Por favor. É, que ele também gosta muito, desde muito novo. E, assim, divulgação é o sangue, né? Se um artista não tiver divulgação, ele vai vender para quem? Para os parentes dele dentro de casa. Porque não adianta nada você investir pesado em uma produção de uma obra, de um álbum, e ninguém conhecer, ninguém ouvir. E, muitas vezes, o artista, ele coloca 100% da verba que ele tem disponível na produção e sempre se esquece do pós. Que é, na verdade, o que ele tem que fazer? Das condições que ele tem, óbvio, vai sempre ter que produzir um bom trabalho. Isso é óbvio. Mas ele tem que pensar o seguinte, que 70% da verba que ele tem para investir tem que ser direcionada para a divulgação. 70%, não é metade, não, é 70% no mínimo. Então, óbvio, ele vai ter que fazer um bom trabalho, mas ele tem que investir pesado em repertório, porque não adianta você ter um trabalho muito bem produzido, mas um repertório fraco. Você entendeu? Então, ele tem que pensar no seguinte, se ele não é compositor, meu filho, vai ler a Bíblia, vai ler livros, sabe, nosso segmento, vai estudar e peça um som de Deus para te ensinar a escrever música. Porque hoje, infelizmente, o que nós vemos muito no nosso mercado é muita versão. Essa última geração é a geração das versões. Nossa, nem fala. Poxa, meu irmão. Parece que a gente não tem mais composição no Brasil. É inacreditável. A gente que está há tantos anos, eu estou há 29 anos trabalhando, eu me lembro da década de 80, de 90, sinceramente, são as melhores músicas brasileiras. Nossa, é dessa década. Final de 80, 90, 2000, dali para cá, entrou as versões de worship e não pararam mais de fazer versão. E o pessoal parece que está em medo de escrever. Tem medo de arriscar suas composições. E no Brasil, no Brasil, nós temos excelentes compositores, mas estão escondidos. Então, eu sempre busco incentivar. Escreva suas músicas. Escreva suas músicas. Estude. Porque não é do nada que vai sair uma inspiração para uma música. Não é do nada. Porque o Espírito de Deus, ele te inspira naquilo que você tem. Não é? O Espírito Santo de Deus, ele vai te impulsionar, vai te capacitar naquilo que você tem. E o ter, que depende de você, ele não vai colocar na sua cabeça. Entende o que eu quero dizer? Você tem que fazer a sua parte. Porque todo bom compositor é uma pessoa culta, conhecedora do que está escrevendo. porque se não, Newton, vai acontecer o que acontece por aí. Um monte de música também, rasa. Só achar que rimar Jesus com luz, com cruz, já dá música. Não é por aí. Não é por aí. Enfim, e a música hoje tem, ela tem o poder de transformação. É isso que às vezes as pessoas perdem a noção. Música tem poder de transformar rotas, de pessoas que iam se suicidar, aí chega ali numa expo cristã, ouve um louvor, ouve uma música, recebe uma oração e muda a história da vida dele. Sabe? E, infelizmente, nós estamos com preguiçosos. Não queremos se dedicar. Aí as pessoas querem só pousar bonito na foto, né? Mas, por exemplo, é um exemplo de você, quando você iniciou, você já chegou, pegou uma estrutura pronta para começar a trabalhar. Eu lembro como você começou. Era mochilinha nas costas e pé na estrada. Você fez a sua parte, você pagou o seu preço e paga até hoje. Verdade. É para você poder chegar a um nível de qualidade que é excelente o que você tem. Para tudo na vida é isso. Você tem que se dedicar, tem que suar. Poxa, para você... Quando eu comecei a trabalhar com divulgação, Newton, eu não tinha um divulgador para me espelhar. Eu não tinha quem perguntar, para quem tirar dúvida. Eu aprendi muito observando e me dedicando a não fazer errado. E tinha uma dificuldade muito maior porque eu não tinha o digital, né? Não, não tinha nada do digital, era tudo orgânico, não tinha celular, não tinha internet. Eu rodava o Brasil, rodava as cidades sem ter o GPS, sem nada disso. Eu rodava com aqueles livros onde quatro rodas... Nossa! E os mapas, os mapão. O mapa de quatro rodas, exatamente. Parando e perguntando aí. É, não tinha celular, eu tinha que parar no orelhão e botar ficha lá, na época da ficha. Sou antes do cartão. Aliás, eu levava para divulgar é LP. LP. Nossa! Luiz de Carvalho, Prisma, Cristina Mel, e aí vai. LP eu divulgava, sabe? E hoje em dia, em dia você tem a internet aí que facilita tanto a vida da gente. Com certeza. E aí hoje eu tenho um network de relacionamento de rádios no Brasil todo que as pessoas acham que o Masterinha pega o celular e faz tudo pelo celular. Mas ninguém viu a história que eu construí de relacionamento. Capinando, né? É. Não se vê quando você anda do Fusquinha, empurrando com a bateria desgastada, tu pôs no gasolina. Ninguém vê isso, né? Ninguém vê, ninguém viu. Ninguém viu. E eu digo mais, eu não tinha nem carro para piorar. Não vê. Não, e assim... Não, e a história do Marcelinho é muito incrível, muito incrível. Você entendeu? E assim, o pessoal fala, não, o Marcelinho ele pavimentou. Não, me desculpa, eu abri a picada. É. Não botou as tormentas, como dizia. Sabe o que é as tormentas, né? Sim, sim. As madeiras para botar o trilho em cima, para começar a vir ainda o treino de fumaça ainda. Exatamente. E assim... Nada das tormentas de vender. Mas assim, eu sempre pensei o seguinte, eu sempre tive no meu coração a questão do evangelismo. Eu fui consagrado pastor evangelista, cheguei a fazer teologia e tudo mais, cuidar de igreja, mas o meu líder entendeu que eu ia alcançar muito mais vidas através do meu trabalho como divulgador. e aí você chega num lugar e ouve uma pessoa falando assim, puxa, eu ia cometer um suicídio, mas na hora meu rádio ligou e estava tocando essa música, essa música tocou no meu coração e me fez buscar uma igreja. Hoje eu sou aqui um cristão, casado, pai de família, por causa dessa música. Aí você, poxa, essa música quem divulgou foi eu. Nessa região que ele está dizendo que ouviu a música, quem levou essa música para aquela rádio foi eu. Deus me usou para fazer isso. Então, eu até gostaria de fazer aqui uma convocação. Nós precisamos ter mais divulgadores no Brasil. O campo é muito grande. Existem muitos artistas e precisam de divulgadores, mas você não encontra bons divulgadores porque não é uma profissão fácil. Não é fácil. Não é. Mas olha, você que é novo artista, busque conhecimento. Tem vários cursos aí, tem o Maurício Soares que está sempre abrindo as portas para fazer cursos que ajudam muito a entender o mercado como funciona hoje, que é totalmente diferente e tem muita gente com a cabeça no passado. E o mercado hoje é totalmente diferente. Aliás, está para começar uma nova turma com o Maurício Soares. Procure o Maurício Soares nas redes sociais, faça esse curso. Eu acho que ele está fazendo um masterclass de graça. Verdade, verdade. Maurício Soares está fazendo um masterclass de graça. E olha, são mais de 35 anos de experiência no mercado fonográfico. Sim, desses 35 anos, eu trabalhei 22 anos com o Maurício. Trabalhei 22 anos com ele. Então, hoje em dia, você tem várias ferramentas que te ajudam a divulgar. O mercado hoje está mais fácil para divulgar? Sim, mas a concorrência aumentou demais. Você entendeu a diferença? É mais fácil você divulgar. E outra, você tem que ter expertise, conhecimento para não usar o seu dinheiro errado. Isso é muito fácil acontecer hoje. Verdade. Antes, você tinha uma fórmula, você tinha que seguir aquela fórmula. Sempre era aquilo ali e acabou, né? Exato. Hoje não. Rádio, não sei o que, hoje é 300 coisas. Exatamente. Redes sociais para todos os lados. Exatamente. E hoje, o pessoal pergunta, mas como que eu vou divulgar? Qual é a mídia certa? Não existe mídia errada, existe o momento certo. Um exemplo disso que eu costumo mudar é o seguinte. É o planejamento, né? É, por exemplo, me fala, Newton, um artista que você, de cara, você perguntar o que você gosta, que vem na sua cabeça. De cara, o nome de um artista. Pode falar? Pode, pode. Gabriel Guedes. Gabriel Guedes. Você gosta do Gabriel Guedes? Se você ver numa capa de, ó, numa revista, você vai ver o Marcelinho das Cucuias, você nunca ouviu, tá lá na capa, o Marcelinho das Cucuias lançou um álbum. Só que você tá abrindo na revista, lá tem um quarto de página falando que o Gabriel Guedes acabou de lançar um single novo e três páginas de matéria falando do Marcelinho das Cucuias. O que você vai ver primeiro? Gabriel Guedes. Você tá entendendo? Não existe mídia errada, existe o momento certo pra cada mídia. Tem pessoas que não sabem disso e saem atropelando, querendo fechar tudo e de qualquer jeito. Acha que televisão é ó. Tem um momento certo pra fazer televisão. Tem um momento certo pra você fazer certas mídias. Então, é tudo um planejamento e pra isso exige um conhecimento. Então, gente, não adianta, não é porque você tem o dinheiro que, ah, eu vou explodir. Não é assim que funciona. Verdade. Não é assim que funciona. Eu já vi muita gente tendo muito financeiro pra divulgação e não sair do zero e o cara que tinha tão pouquinho conseguiu se destacar mais do que o cara que tava assim, dando muito dinheiro pra fazer divulgação em todos os lugares. Exatamente. Porque não tava no momento certo, né? Não focou o certo ali. É, gastou o dinheiro da forma errada. Ele divulgou muito, mas no lugar errado e no momento errado. Eu até lembro do Maurício Soares falando uma vez que eu ri bastante e é uma grande realidade. Fala assim, às vezes o artista, ele quer ser conhecido no Brasil inteiro, mas ele ainda não é nem conhecido no bairro onde ele mora. Verdade. No condomínio onde ele mora. Exatamente. Entendeu? No bairro, às vezes na igreja dele ele não é conhecido, mas ele já quer ficar conhecido no Brasil inteiro. Então, ele tem que ir por parte, né? Começa por gênero. Isso aí. Depois vai descontar. Mas tem gente que tá cortando gênero. Não, tem gente querendo ir direto pros conflitos. O que acontece, tem artista que não canta nem na própria igreja e quer sair cantando no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, qual que é a dica de ouro? Seja conhecido na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Essa é a dica. Vai pedir, bate na porta da igreja. Pastor, deixa eu cantar. nem for uma música, voz e violão. Pra não dar nenhum trabalho soltar o playback. Sabe, deixa eu tocar uma música. Deixa, pastor. E sai de porta em porta. Aliás, um exemplo muito recente disso, que começou assim, foi o Tales. Pegou o violãozinho dele e ia de igreja, de porta em porta, pedindo, deixa eu cantar uma música. Chegava numa marcha pra Jesus, deixa eu cantar uma música. E na marcha seguinte, já era, tava fechando a marcha, né? Que era o cantor principal da marcha, na marcha. Isso aconteceu em Guarulhos com ele. Numa marcha, ele chegou lá, cantou duas musiquinhas, pedindo por favor, por favor, e deixaram. Já no ano seguinte, ele foi contratado, foi com o bando e encerrou a marcha. Mas é isso. Não existe mídia fraca, não existe igreja pequena demais pra você cantar. Verdade. Não existe. Só um exemplo que uma vez eu ouvi do Maurício numa palestra. Ele tava viajando, né? De férias, e ele foi, acho que pra, teve um país aqui da América Latina que ele foi visitar um vulcão. E ele tava subindo o vulcão, né? Subindo a pé pra visitar o vulcão adormecido. No meio do caminho, ele viu uma placa, uma estaca, e no alto daquela estaca, sabe o que que tava lá? Naquela plaquinha? Uma plaquinha bem pequenininha, assim ó, desse tamanzinho. Coca-Cola. Nossa. Aí veio o ensaio, puxa, se a Coca-Cola teve o trabalho de colocar uma plaquinha aqui, é porque tem gente que vai passar aqui e vai lembrar que quando descer vai querer tomar uma Coca-Cola. Verdade. Você entendeu? Então não existe mídia errada, não existe igreja pequena demais. É só saber como utilizar cada ferramenta. Meninos, eu gostei muito desse bate-papo. Pra gente poder finalizar, Everton, deixa aí novamente as redes sociais da sua e da Expo e a data também. Bom, a data da Espo Evangélica, do ano de 24, 3, 4, 5 e 6 de julho, do meio das férias, né? E lembrando que nós já temos Cristina Mel, Daniela Araújo já tá confirmada, Nani Azevedo, Marcela Thaís, né? Marcela Thaís. E muito mais, foi só nessa visita desses dois dias aqui no Rio. Você segue a Expo Evangélica e Fevertons também pra ter todas as informações da feira. Programa as suas férias pra Fortaleza, 3 a 6 de julho e participa desse seu Evangelho. Meu agradecimento de coração a você, Nilton, ao Marcelinho. Todas as gravadoras que têm se empenhado estão somando conosco e eu creio que vai ser um grande evento esse ano, vai ser grande e vitorioso. Nós devemos bater um recorde de público esse ano, certo? Porque é a segunda edição depois da pandemia e eu creio que o Brasil todo vai estar na Feira Expo Evangélica esse nome. Vamos ter grandes nomes, inclusive um nome muito forte que tá vindo do secular que veio pra aceitou a Jesus, tá sendo acompanhado para o Brasil, possivelmente pode ele estar na Expo Evangélica esse ano. Então, estamos orando cabendo pra tudo dar certo e creio que vai dar certo porque nós temos a feira não é minha, é do povo cristão de todo o Brasil. Pra gente poder finalizar com você, eu queria que você falasse o seguinte, o que o Everton de 17 anos atrás diria pra o Everton de hoje? Eu diria que eu tive muita fé quando comecei, porque eu chorei na primeira feira que não foi brincadeira, viu? Porque foi, eu me lembro que quando eu procurava um cantor no Brasil, nem um ia participar do Evangelho, nem eu pagando, não é? Aí, através de um amigo de uma rádio, fez um contato com um parceiro daqui e ele mandou Soraya Moraes para a nossa feira, foi a primeira. Ela cantou sozinha, o púlpito, o palco, era menor do que essa mesa que nós estamos aqui, era a metade. Isso era o palco com um telefone e um microfonezinho pra ela cantar. Ninguém ia. E, graças a Deus, hoje canta 60 artistas por média e fica mais de 100, mais de 100 ficam na lista porque não dá tempo. Nós começávamos a cantar 7 horas da noite, 8 horas até 10. Hoje a gente começa 5 horas da tarde e não dá tempo. Esses artistas ficam circulando na feira, viu? Os artistas ficam circulando na feira, tirando foto e autógrafo, eles ficam lá na feira, viu? Então, eu diria que eu tinha mais fé do que hoje, viu? Porque hoje é mais fácil, mas naquele tempo, no rádio, ninguém me ouvia, se eu chegasse aqui não era nem recebido, né? Aí também sou muito grato ao Maurício, porque na época que ele estava naquela gravadora que é da... A Line Records. da Line, né? Que a gente estava no rádio, no rádio, o chefão, que um amigo da rádio ligou para ele, ligou para o Maurício, o Maurício ligou e mandou a Soraya Moraes e participou de todas as edições. Era na época do Deixa o Teu Rio me levar, né? Isso! Na Soraya. Beijo, Soraya! É uma amigona do... Quando você estiver no Rio, vem aqui, amo demais. É uma amigona do Peito, Soraya. Demais. O meu esposo dela, são gente maravilhosa, né? Gosto muito deles e sempre que eu convoco que ela está conosco lá. Muito obrigado por esse momento especial que você nos concedeu aqui agora. Eu que agradeço a sua visita aqui no Rio de Janeiro e a gente já... Não pode deixar escapar, né? E até isso foi evangélica 3, 4, 5, 6 de julho de 2024. Vamos estar todos juntos. Marcelinho, o que você tem para falar o que o Marcelinho de 20... 35, né? 29 anos atrás. 29, meu Deus! 29 anos diria para o Marcelinho de hoje. A nossa idade, né? A minha idade. Eu gostaria de falar disso, o contrário. Do Marcelinho de hoje falar para o Marcelinho de 29 anos atrás. O que ele falaria? Não desista, vai dar certo. Porque era muito difícil e a vontade de desistir foram várias vezes que bateu a porta. várias vezes bateu a vontade de voltar para o meu projeto inicial, mas eu pensei... Eu pensava o seguinte, sabe o que me mais motivava? As vidas que eu posso alcançar. Era isso que me motivou a chegar até aqui. 29 anos depois e continuar insistindo em continuar. Porque eu peguei amor. Sabe quando você ama? Não cansa. Quando você ama, até as pauladas que você leva, você releva. As costas ficam emborrachadas. Pode bater, já não dói mais. Hoje. Isso que eu queria dizer para ele há 29 anos atrás. Que é uma vida, né? 29 anos. Ele falou que eu me lembrei muito bem que quando eu fiz a primeira edição da feira, ainda vai fazer? Ainda vai? Eu não disse? É isso mesmo, né? Deixa as suas redes sociais. Opa, vamos lá. É mais fácil. Tem a MM7 Comunica, que é o perfil do Instagram. E mm7.com.br é o site da nossa agência. Tem todos os contatos, tem os artistas que nós trabalhamos, tem os eventos que eu já fiz, tem muita informação bacana lá. mm7.comunica.com.br e pode seguir a gente lá no Instagram. Quem quiser entrar em contato para saber sobre divulgação do seu trabalho musical, nos procure. A gente vai estar muito feliz em atender. Nós temos uma equipe que tem o coração de Deus. O que nos motiva é o que a gente pode alcançar. O que a gente pode alcançar com o seu produto, com o seu trabalho. Quantas vidas a gente pode alcançar. Dinheiro é consequência. Não é o que nos motiva. Nunca foi e não vai ser. E vai ter novidades, hein? novidades na Expo. Se você quiser saber da novidade, só estando lá, querido. 3, 4, 5, 6. Né? De julho. 3, 4, 5, 6 de julho. Nós vamos estar lá. Óbvio que eu chego antes, né? Para me ambientar naquela cidade maravilhosa. E a gente tem um encontro marcado. E todos nós vamos estar lá em Fortaleza. E você, prepara a sua caravana e esteja com a gente. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado pela presença de vocês. e está aqui. Opa! Aê! O primeiro podcast, hein? Primeiro, hein? O primeiro, hein? Ó, São Paulo, Ceará e Rio. Olha só! E você que está nos assistindo, muito obrigado aí por você estar conosco. Agora, a partir de abril, nós vamos estar com alguns podcasts, algumas novidades muito bacanas que vai vir aqui pela Rede Ágatos. E pode nos seguir em todas as redes sociais também. E com certeza, os meninos... Cadê? Bota aqui a carinha do Matheus, a do Alê, bota os dois aqui, um do ladinho do outro. Cadê? Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu... Eu estou me posicionando. Aqui, pode botar a carinha dos meninos. Entendeu? Estão aqui por trás. Dos bastidores. Dos bastidores. Preparando tudo isso. A partir de abril, a gente vai ter um cronograma. A gente vai mostrar os convidados e tudo bonitinho. A gente quis aproveitar a venda dos meninos ao Rio para a gente poder gravar esse Sala Podcast especial, tá bom? Um beijão enorme para o coração de vocês. Abril, a gente volta com muita coisa legal também. Tchau! Tchau!